Sim, aí o que eu quero explicar, o que ninguém falou a você sobre Roblox. O que falar aqui sobre Roblox? Bom dia, Ricelo! Sobre Roblox, é. Roblox é o universo virtual definitivo que permite que você jogue, crie e seja tudo o que puder imaginar. Junte-se a milhões de jogadores e descubra uma variedade infinita de mundos imersivos, criados por uma comunidade global. Então, bora ver lá, né? Sim. Roblox, ele te possibilita ser o que quiser. Assim, tipo, aí tem os joguinhos aqui, tem o jogo do zumbi, você é um zumbi. Tem esse jogo aqui que eu acho horrível. Nubi. Nubi! A banana eu também não gosto, eu sei que meus filhos jogam esse jogo. Mas eu não gosto que eu fico sempre acompanhando. Por quê? Por quê, gente? Tem jogo aqui que é de terror. Aí, tipo, eu resolvi gravar esse vídeo porque no sábado meus filhos estavam jogando. Quando eu escutei lá, eu tava lá em cima, quando eu escutei, um falou, eu botei veneno na comida da menina. Eu falei o quê, menino? Desci, falei, sai desse jogo agora. Jogo de envenenar. Sabe quando a pessoa, na vida real, toma, bota veneno na comida de outra? É pra quê? Pra pessoa morrer. No jogo da marreta. Fica um marretando o outro, é pra quê? Na vida real, se uma pessoa marretar a outra, é pra quê? Pra matar. Uma pessoa só vai marretar a outra pra matar, né? Então é isso, gente. Eu só vim falar sobre isso. Tem jogo do lombisomem. Eu tenho medo desse jogo. Tem jogo mais de que em Roblox? Tem esse jogo aqui. Aí um tipo de coisa. Porque a cabeça da criança, ela é... Né? Como é que fala? Só vai... Esse jogo aqui é um jogo de se quebrar. Eu não gosto que ele se jogue esse jogo também. Porque aí fica caindo lá de cima. E quando chega a cair embaixo, se quebra todinho. Se a criança se jogar de uma escada, ela vai acontecer o quê? Se matar, né? Pelo amor de Deus. Então é isso que eu quero falar. Acompanhe mais seus filhos, porque tem pais também que não tem muito tempo de ficar com as crianças, entendeu? Aí... Não pode estar acompanhando sempre. Mas como eu toco tipo esse joguinho aqui... Aí eu venho... Subo nessa escada... Subo, 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 subo... Subo, 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 subo assim, uma pequena nesse jogo, e joga, joga a criança, aí, tá vendo? Esse jogo aí, Vitor gosta de jogar, eu não gosto, olha que coisa feia, se uma criança fizer isso, olha que coisa feia, ali eu tô apertando, ó, não levanta mais, tá vendo? Aí morreu a criança aqui, ó, eu falo isso pra Vitor toda vez, eu não gosto que ele jogue esse jogo aqui, tá ouvindo, né, Vitor? Você tem 5 anos, viu, 5 anos, a personalidade da criança, ela é, ela é formada até os 7 anos, sim, uma criança pequena, ficar jogando esses joguinhos aqui, sim, aí ele já, aí ele já morreu ali, tipo, esse bonequinho aqui morreu, se não é criança, eu vou sair do jogo, morreu, eu não gosto desse jogo, gente, acompanhe suas crianças, eu sempre aviso pra Vitor, Vitor, você tá jogando nesse jogo, você sabe que tá ferindo o coleguinha, ele fica chateado, ele sai do jogo, mas eu ensino pra ele que não pode, não pode, porque deveria ser assim, tipo, aqui em Roblox, tem joguinhos que não são pra crianças de 4 anos, 5 anos, aí deveria ter as idades, entendeu? Deveria ter as idades, tem um jogo aqui mesmo, meu Deus, que eu tava vendo, meu Deus, com a faca na mão, aí eu falo, ok, ó, sobreviva o assassino, a criança vem aqui, ó, cada jogo, gente, pelo amor de Deus, esse é bonzinho, tem uns aqui que são legais, entendeu? Mas pra criança, ó, gente, o que é isso? Olha aqui, tem rosão, a criança tá formando ali o pensamento dela, crescer naquela, entendeu? Pensando, ah, pegar a marreta aí, marretar todo mundo, não, Deus me livre, arrepreendido, Jesus, essa coisa é, não é brinquedo não, viu? Também tem jogos muito, entendeu? Que não são pra certas idades, mas, quando eu vejo que Vitor e Glaze tá jogando, eu mando eles saírem. O jogo da banana mesmo, ah, gente, eu acho assustador, né? Eu fico perto deles e tudo, mas, eu já gravei vídeos com eles no jogo da banana, mas, esses jogos pesados que tem aqui em Roblox, não são todos, mas a maioria tem jogo do palhaço, aí, gente, jogo de terror pra criança ser palhaço, sai fora, assim eu não gosto não, entendeu? Cadê? Perdi o jogo, eu perdi aquele da faca, ó, tem cada jogo de terror, gente, eu sei que vocês vão falar, eu sei que isso é um jogo, mas, vou falar de novo, pra quem é pequenininho, a personalidade da criança é formada até os sete anos de idade, depois dos sete anos de idade, já está formada a personalidade da criança, entendeu? Então, você quer que sua filha seja o que? Seu filho seja o que? Cada jogo, ó, ó esse jogo horrível, eu não gosto disso, zumbi, eu quero um zumbi, ah. 11h29, meu lindo, não pode tomar mamadeira 11h29, não, viu, Vitor? Ai, tipo, ó pra isso aqui, uma criança de, ai, que coisa horrível, Deus me livre, gente, eu já sou, assim, grande, mas, ó, cada jogo, ó, aí a criança vai vir aqui, ó, mapa do terror, isso aqui é pra gente maior de idade, né, ó pra quê, que coisa feia, ai, meu Deus, é um mundo de terror, cada coisa horrível, escabrosa, ó, fora do terror, escape de novo, grampo, basta, sai, ó, cada jogo de terror, gente, eu tenho medo disso, imagine uma criança jogar um jogo desse, ó, minhas, jogos de terror, sai fora, ó pra isso, jogos de terror, ó, jogos de terror, e tem vários, milhares, ó pra isso, uma criancinha pegar e jogar um joguinho desse, ela vai crescer com a mente como? pensando que pode fazer tudo com um coleguinha, né, ó que coisa, história de terror, eu falo pra Vitor, quando eu vejo que Vitor tá em um joguinho, ó, fiestas de terror, é jogo de terror com Jackson, olha, aquele com, com, né, Ai, meu Deus do céu, com Jason, né, Jackson, Jason, 100%, tem uns que ninguém deu like, Deus me livre, gente, aí bota aqui, Aí, botei jogos de terror, agora botei jogos de assassinos, olha pra isso, isso aqui é tudo jogo de uma criança assassinando a outra, ó, como é que uma criança vai jogar essas coisas, gente, agora fala se eu tô errada, eu sei que é só um jogo, mas pra quem já entende, não é, e por uma criança que não entende, ela vai pensar que é certo, vai pensar que é certo, não é, então, estou querendo falar isso, estou querendo falar isso, como é que uma criança vai jogar um jogo desse, deveria ser só pra quem já tem a mente formada, já entende? Ló, aí uma criança vai vir pro jogo desse, peraí, ó lá, a criança vai vir pro jogo desse joguinho, ó, sim, eu acho que o Victor já tentou jogar esse jogo, eu vi e falei, saia, saia daí desse jogo, vá, saia agora, ele só tem cinco anos, como é que eu vou deixar meu filho jogar esse jogo? Ele já sabe mexer no computador, em tudo, escreve do jeito dele, mas ele já tá escrevendo umas palavrinhas, viu? Mas é inteligente, muito inteligente, aí ele mesmo coloca o joguinho dele, ele mesmo, ó lá, ó, deixa eu aumentar aqui, tá baixo, as crianças, tá tudo aqui parado, que coisa horrível esse jogo, vê o que acontece o jogo aqui, não acontece nada, tá acontecendo Pinheiro, não tá acontecendo nada, não tá acontecendo nada, não é, não é, não é, não acontece nada, Eu já falei, a Vitor e a Iglesias, eu não gosto, você joga o jogo do marretão, eu sei que eu já gravei com isso, mas eu não gosto. Por que, gente? E eu falo assim, se ele jogar, né? Olha, tem um ali escondido, né? Aqui não aconteceu nada ainda, né? Não tá todo mundo parado. É porque eu quero que ele jogue, né? Eu falo assim, Vitor tá certo nisso? Tá te jogando nesse jogo? Vai, entre em um lugar. Olha aí, aí eu fico fiscalizando esse jogo, entendeu? Eu tenho no meu celular também, pra saber o que é que vai acontecer e por que. Eu escutei uma zoada, repara, viu? Fico olhando que jogo horrível. Então, vamos lá. Como uma criança. De cinco anos, vai saber de alguma coisa nesse jogo, gente. Ai, meu Deus, o que é aquilo lá fora, gente? Olha, eu tô medo dessas coisas, viu? Olha lá, ó. Olha que coisa feia. O meu tá com uma faca. Olha lá, ó. Esse tal de Aloysio, ó. Olha lá, ó. Que coisa feia. Ai, meu Deus, meu coração cheio. Olha lá, ó. Como é que uma criança vê algum jogo desse, gente? Olha pra isso, ó. Olha lá, ó. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ai, que coisa feia. Tá vendo? Vou até sair, ó lá. Ele tá tirando as facas. Ai, que coisa feia. Vou até sair desse jogo. Eu tô medo dessas coisas. Já é horrível na vida real. Imagine. Sai fora, gente. Olha lá, ó. Olha que coisa feia. Você viu, né? Você viu o que eu tava falando, né? Então, é sobre isso que eu tava falando. E depois eu vou gravar mais vídeos com outros jogos horríveis pra vocês verem o que eu tô falando. Tchau. Dá like aí, por favor. Se inscreva no canal.